Eu sei que vocês têm condições, eu tenho fé. E lembre-se do fato que ainda é dedutível do imposto. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti O que vamos fazer? Outro lado! O que vamos fazer? O que vamos fazer? Agora ele é um. O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer?